Não se trata, então, do conflito que tem a ver com evangélicos e religiões matrículas africanas, né? Se trata de um conflito que afeta negativamente o espaço democrático de direito e diz também que é uma disputa de hegemonia a qual os religiosos matrículas africanas não estão em jogo, né? Eu acho muito interessante, Ana Paula e os demais me apesar da mesa, porque, de fato, em momento algum, eu acho que a gente que estuda o campo religioso brasileiro, a gente, e vários de vocês já falaram que a intolerância no Brasil não é uma coisa nova, né? A intolerância religiosa no Brasil não é uma coisa nova, a gente está nem falando do respeito à alteridade, né? Essa questão aí da pluralidade que não se respeita. A questão religiosa, especificamente, ela sempre tem um conflito nesse campo e muita intolerância e violência. A violência também não é recente. A violência pelo Estado em relação às tradições de matriz africana. Então, como eu ouço falar do papel fundamental que esse elemento religioso aí nos neopentecostais tiveram para a colocação dessa temática na agenda pública tal qual ele está? Por quê? Não vou dizer de modo algum, porque seria um atentado, né? Dizer que havia uma submissão das religiões de matriz africana à hegemonia católica, onde se tratava exatamente disso, mas tinha uma convivência que não era pacífica, mas não se percebia uma presença no espaço político, como se percebe hoje. E isso tem muito a ver também com uma série de eventos que eu vou mencionar na década de 90, o chute na Santa, né? Que foi esse pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, que deu o chute na Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. Então, a imagem, né? De fato, isso foi... Isso causa um impacto nessa agenda, né? Então, eu gostaria um pouco de saber se vocês têm alguma reflexão nesse campo e falassem um pouco sobre isso com a gente. Eu acho que é uma iniciativa ainda pequena, mas já é alguma coisa. A gente começa uma caminhada pelo primeiro passo, mesmo que ele seja pequenininho. Existe, pelo menos aqui no Rio, um negócio chamado diálogo interreligioso, tá? Agora, eu não sei se a Umbanda foi incorporada por esse diálogo. Eu acho que a Umbanda deveria reivindicar esse seu lugar, esse seu espaço. Até porque, eu acho que, quer dizer, existe uma maioria católica, que o censo aponta, mas que eu acho que não é real. Porque, em geral, o cara que é umbandista, ele não assume. Então, ele diz, sou católico. Em um dos últimos censos, houve até uma campanha dos umbandistas para que os umbandistas respondessem no censo. Ao recenseador responda, sou umbandista. Para que a Umbanda, realmente, figurasse e ocupasse o seu verdadeiro espaço na sociedade. Quer dizer, que a Umbanda se explicitasse, né? Agora, eu queria responder o menino. E vai, pois é. Mas ele já foi embora. Mas, em todo caso, respondo que não é só a Bíblia que é estudante em relação à África, não. Eu fiz faculdade nos anos 70, final dos anos 70, então, quando você estava saindo, eu estava entrando na faculdade, né? É. E... na UF, né? E eu me lembro que, naquele momento, não existia a história da África. Né? Nem a África, nem a Ásia. Existiam como disciplinas do curso de História. Né? Que a minha graduação foi em História. Eu me lembro que, quando eu saí, eu fui buscar, digamos, uma coisa do tipo, né? África. Pô, a África existe. É tão grande. É que tem tanta importância, inclusive, para a nossa formação cultural. Por que que os cursos de graduação... Não tem importância para ele, para a cabeça dele, né? Não, pois é. Então, até encontrei um curso legal sobre História da África e tal. E a Ásia também, né? Era uma coisa também ignorada. Então, eu acho que a academia também exclui a África, né? A academia tem uma coisa da hegemonia branca ocidental, que é, enfim, exclui a gente com o que não é branco ocidental, né? Eu acho que se caminha para colocar a África e a Ásia vendo essa agenda acadêmica. Mas também são passos pequenos. Eu acho que existe. Hoje em dia, uma conceitização, inclusive, de uma coisa que ele falou, que é a questão da luta pela hegemonia, também dentro da academia. Mas ela ainda é diferente, tá? Outra coisa que eu queria só... Bom, tá. Eu vou falar o seguinte. Existe uma coisa da construção do estereótipo, né? Tanto do negro quanto do judeu. O estereótipo de marginal, etc, etc. O negro é considerado marginal, aquele que vai nos fazer mal, aquele que vai nos atacar de alguma forma. Isso é muito bem construído. O cigano também, o estereótipo do cigano. E o judeu, engraçado, ele tem dois estereótipos confitantes. Você tem o estereótipo do judeu, sovina, sovina, como cigano, né? E rico, o judeu rico, como se não houvesse diferenciação. E o estereótipo, e aí tem a questão do anticomunismo, né? Ah, o judeu é comunista. Aí tem a questão de Olga, Marx, o judeu é comunista. Os que caçam o comunista de Baracan. Então tem a construção de dois estereótipos, rico e o comunista, assim, que de uma certa forma são confitantes, que são irreais. O que eu acho, assim, na minha concepção, claro que existem as manifestações culturais, né? As etnias existem. Mas eu acho que o que divide as pessoas, na verdade, onde elas se posicionam dentro de uma sociedade que produz bens, né? Que espaço que ela está dentro dessa sociedade. Eu acho que passa por aí. Claro que tem a questão da produção cultural e a forma como essa pessoa se localiza. Mas eu acho que se fazem esses estereótipos exatamente para criminalizar essas pessoas, né? Sovina, ladrão, etc. Rico, pobre, enfim. Bom, Cris, você sabe, eu não sou a pesquisadora do campo da religião, né? Isso é bom deixar claro. Eu tenho entrado nessa discussão religiosa, mas a partir de um outro recorte. Então, eu vou responder a você dentro das questões que a gente tem analisado, né? E essa mudança que você sinaliza, né? Do discurso da comissão, eu acho bastante compreensível na medida que se trata do movimento e que o movimento se atualiza em função das questões que são trazidas pelos novos grupos que entram e pelo próprio aprendizado do grupo, né? A comissão passou por vários momentos, alguns bastante conflituosos, né? Principalmente com relação ao movimento negro, que queria fechar uma agenda muito marcada só para a discussão das religiões matrizadas brasileiras. Eu acho que essa talvez seja a mudança do primeiro movimento, né? O segundo tem muito a ver com isso, porque alguns grupos de movimentação criam e foram uma agenda e uma das lideranças desse movimento, né? Que é bem interessante, o movimento não tem esse presidente, né? Tem um interlocutor, porque ali são vários, tem cacique demais, então não dá para escolher, né? Do ponto de vista religioso, quem é ali quem manda mais. E a mãe Fátima, a Fátima Dama, é branca e é representante de um grupo da Umbanda, é da Umbanda, da CUV, e ela disse, não, mas eu sou branca. Eu sou da Umbanda e eu sou branca e a gente não pode fechar isso apenas na questão racial. Ela teve uma atuação muito importante para essa mudança de chato, né? E a abertura para um diálogo mais, é plurirreligioso, né? Agora, o que eu acho interessante pensar e lembrar que, inclusive, dentro da comissão, tem representantes de grupos evangélicos, né? Mas que os conflitos, o Ivanir diz que não quer transformar isso numa questão de briga de religiões, né? De dos evangélicos neopentecostais com os casos de matrizato brasileira, mas todos os casos analisados por nós, apenas um envolvia católicos. Todos os outros eram casos entre evangélicos neopentecostais e religiões de matrizato brasileira. Claro que isso não é aquela coisa do biscoito hostis, né? Quem vende... não. Lógico que você tem, as pessoas estão... O que você teve, na verdade, eu acho que na reconfiguração do campo religioso, né? Com uma mudança contemporânea, o lugar que os evangélicos neopentecostais trazem e a forma pela qual eles vão manifestar a sua presa e construir um projeto político, vão, de fato, transformar esses eventos em eventos mais visíveis. Eu estou tentando achar uma palavra mais... não adjetivada, né?